Filha, 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 vou mandar a polícia arrastar, eu sou o nosso... Ora, ora, se não temos um problema de alta resiliência... Até tentarem algo contra você. Que merda! Eu só tava esperando você crescer e amadurecer. Eu já sou grande e madura o suficiente pra resolver meus problemas. Voltei com gosto de gás para falar que sou adolescente e madura. Começou a eleição. Chega, chega! Eu sou o novo candidato a prefeito. Já ganhei! De um universo paralelo, digamos assim. Mas eu acho que essa série vem de um universo barraqueiro. Não, 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 não faço o telefone pra ela, não. Toda a garra vai passar! Tchau, tchau! 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 a aprendizagem de uma ação.